E nesse mundo louco eu não tô de bobeira, me adiantei e lancei uma navega As novinha fica na maltreta pra subir em cima da F8C Se o sol está lá na quebrada, o menor tá de lupa na cara Na quebrada é só um grausão com o foguetão da NASA FDS é dia de baile, os mandraki no toque da taiva Se acaso morar a quebrada, a gente toca o foguete dentro da caralho E na garagem deixa só alturas e desmoldo foguete de misunão Sem camiseta, cabelo na régua, sem capacete Pros aliado leal, não chegou o Natal Mas os menores já tá chaveando no Domingão Eles podem até tentar, mas sabem que não conseguem É o KM que tá no toque Aê, novinha vez que não esquece Eles podem até tentar, mas sabem que não conseguem É o KM que tá no toque Aê, novinha vez que não esquece Eles podem até tentar, mas sabem que não conseguem É o KM que tá no toque Aê, novinha vez que não esquece É o KM que tá no toque Aê, novinha vez que não esquece É o KM que tá no toque Aê, novinha vez que não esquece E nesse mundo louco eu não tô de bobeira Me adiantei, lancei uma na velha As novinha fica na maltreta pra subir em cima da F-800 Se o sol está lá na quebrada, o menor tá de lupa na cara Na quebrada é só grausão com o foguetão da NASA FDS é dia de baile, os mandraki no toque da tarde Se acaso morrer a quebrada, a gente toca o foguete dentro da garagem E na garagem deixa só alturas e desmolta o foguete, de medo não Tem camiseta, cabelo na régua, sem capacete Pros aliado leal, não chegou Natal Mas os menores já tá chaveando no Domingão Eles podem até tentar, mas sabem que não conseguem É o KM que tá no toque Aê, novinha vez que não esquece Eles podem até tentar, mas sabem que não conseguem É o KM que tá no toque Aê, novinha vez que não esquece Eles podem até tentar, mas sabem que não conseguem É o KM que tá no toque aê, não vem a ver se não esquece É o KM que tá no toque aê, não vem a ver se não esquece É o KM que tá no toque aê, não vem a ver se não esquece Oi amor, essa é mais uma do DJ Biorra, que está Tá de outra caralho Eu te vi, socorro, tá?